Podia ter ele mesmo, não podia ter esticado mais a fé dele, não podia ter dado mais a Deus, não podia ter feito situações, não podia ter ali crido de uma forma mais ousada e tido uma vida muito melhor, dado uma vida muito melhor à sua família. Podia ou não podia? Podia. Bom dia. Podem sentar-se, por favor. Domingo nós ouvimos essa palavra, essa é uma palavra, inclusive, bastante pregada, bastante lembrada, bastante trazida, bastante usada como referência e devia ser pregada ainda mais. Porque essa é uma palavra que ela sempre nos faz pensar. E se ela conseguir nos fazer agir, além de pensar, maravilhoso. 2 Reis 4 Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse a Eliseu, vá pedir emprestadas, vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A primeira coisa que nos mostra é que o marido dela, apesar de dívida, que ele deixou uma dívida para ela, a ponto dela, uma mulher, viúva, sem a quem recorrer, estava correndo o risco de perder os filhos. Então, mas a gente pode, às vezes, até falar, o que esse homem deixou para essa mulher? Existe um ditado aí fora que diz que se você vê um copo com água até o meio, você pode ver o copo meio vazio ou você pode ver o copo meio cheio. E isso não é otimismo. Isso é a realidade a que você se apega. Se esse homem não deixou dinheiro, na conta, se ele não deixou dinheiro em casa, se ele não deixou condições, ele deixou um rastro. E aqui começa para servos e discípulos essa palavra. às vezes a gente tem uma, vamos dizer assim, humanamente falando, até uma presunção e é nosso isso. Não está errado você querer causar uma boa impressão às pessoas. Tem gente que ela quer ser lembrada, e eu falo lembrada de gente, não estou falando de mulher, estou falando de gente, pessoa, para os homens não se sentirem excluídos e não pensarem, ah, não é comigo, não, é com cada um de nós. E aí vai o que cabe. Tem gente que quer ser lembrada pela beleza que tem. Então, quando alguém pensa, nossa, que pessoa bonita, bela, que imagem, vai lembrar dela, dessa pessoa. Até porque ela, talvez, além do dom, às vezes, além da aparência que ela herdou, tem gente que nasce bonita. É ou não é verdade? Tem gente que, se não fizer nada na vida, só tomar água é bonita. Então, além da aparência que a pessoa já tem, ela também dá manutenção aqui. Tem gente que deixa aquele rastro de que, olha, como que essa pessoa é rica? Como que essa pessoa tem dinheiro? Como que essa pessoa, ela tem um poder aquisitivo? Tem gente que tem um rastro da simpatia. o nome dela é lembrado e é falado, olha, essa pessoa, você já reparou como ela é sorridente, como a presença dela? E tem gente, eu poderia aqui dar tantos exemplos aqui que a gente ia ficar aqui correndo os minutos. E eu creio que você já entendeu. Tem gente que deixa o rastro também da antipatia. Tem ou não tem? que pessoa, que presença pesada. Olha essa pessoa, onde ela chega, ela carrega o ambiente, fica pesado. Olha, não dá para continuar no mesmo lugar. Tem gente que deixa o rastro da bagunça, o rastro do desequilíbrio. Mas esse homem, ele deixou um rastro para a família dele, para a mulher dele, que contudo, apesar de ele não ter tido todos os tons de fé que ele podia ter, ele deixou para a mulher dele um caminho a buscar. Quando a mulher dele se viu sem saída, inclusive da parte dele, né, ela foi até onde ele costumava estar. Daí vem, e eu posso pegar para a minha vida, né, posso usar a minha própria vida. Eu poderia pegar aqui inúmeros exemplos, que às vezes a gente está fazendo coisas que é para esse tempo, que é para agora, que bom quando você faz algo, você planta uma semente e você pode ver essa semente brotando, despontando da terra, crescendo e ainda dando frutos. Tem, né, aquelas frases que diz que uma pessoa de fé, ele planta uma tamargueira porque essa essa árvore ele não vai ver. A pessoa que plantou não vai ver dando frutos. Porque é uma árvore que vai dar frutos dezenas e centenas de anos depois. então olha o altruísmo, olha a fé e uma fé natural que a pessoa precisa ter, né, inclusive assim, a, essa generosidade. Porque eu planto já ciente, consciente de que eu não vou colher. e nós precisamos ser plantadores de tamargueiras. É ou não é verdade? Quantas tamargueiras você já plantou? Eu sei, se você perguntar quantas, Anderson, quantas tamargueiras você já plantou? Nenhuma. Árvore nenhuma. Mas eu estou falando de coisas que você sabe que você pode e alguns de nós talvez até hoje tem situações diante de nós que já é certo. Eu, eu nesta minha vida aqui na Terra, eu fisicamente não vou colher, mas eu sei que alguém vai colher o que eu plantar. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar comendo as tâmaras que alguém plantou. seu pai, seu avô, mais certo ainda. Aí está mais, está mais dentro da realidade. Mas ele não come, ninguém come as tâmaras resultantes das sementes que ele próprio, que ela própria plantou. Então, quer dizer, toda vez que você come uma tâmara, você pode lembrar, ainda que eu queira, eu não consigo plantar para eu colher esse fruto. Eu não. E na vida, quantas tâmaras a gente quer proporcionar às pessoas? Porque a gente come tâmaras, não sei se você já comeu, depois hoje é um pouquinho mais caro, mas gasta um dinheiro hoje para você lembrar. Quero que você compre uma tâmara hoje, vai num desses, não é qualquer mercado que vai ter, mas quando você estiver aí andando, na vida, na rua, você vai passar, vai lá naquele setor de frutos caríssimos, que não é uma fruta qualquer, se a banana está cara hoje, imagina a tâmara. Você vai ver aquela fruta ali que lá em Israel, desde o tempo que o povo peregrinava, era chamada do mel, o mel do deserto, o mel que eles, a gente fala, dá até uma, você até engoliu uma saliva agora, o mel do deserto, e olha que coisa mais forte, para eu comer uma tâmara, alguém precisou crer e plantar aquela semente, sabendo que não ia colher, não, mas Deus, não, não, ali é certo, a pessoa já planta, sabendo que não vai colher, mas alguém vai colher e vai comer, alguém vai colher e vai desfrutar, então agora, depois você vai fazer a sua aquisição, e vai comprar uma tâmara e quando você comprar, você vai lembrar, alguém plantou e o que eu agora vou plantar para alguém colher? O que que eu estou fazendo ciente de duas coisas, eu devo, mas não é para mim, devo fazer, devo agir, devo plantar, devo ter essa atitude, devo continuar, devo continuar. Quantas vezes que o que a gente está fazendo, qual a mensagem que o diabo luta e o diabo consegue fazer chegar numa música, chegar na boca de um endemoniado, chegar por uma imagem que ele pinta diante de nós, usando situações, lugares e pessoas, o diabo faz chegar a imagem, a mensagem, está vendo? Para quê? O que está adiantando? O que que isso está te trazendo? Cadê seus resultados? Então, por um lado, esse homem, realmente, ele não foi um homem próspero financeiramente. Ele não foi um homem, por exemplo, que morreu sem deixar a família dele em aperto, fisicamente. mas o que ele fez, o caminho que ele buscou, as obras que ele teve, as sementes que ele plantou, ele, algumas a gente vê que ele não colheu, mas a mulher dele colheu, mas os filhos dele colheram, colheram ou não colheram? Por quê? Porque ele tomou decisões que deixaram rastros. E foi o rastro que a mulher dele, o que que a mulher dele fez? Para que que a gente deixa rastro? Para alguém? Para alguém o que, gente? Seguir. Que rastro que você está deixando? Vamos lá, tem gente que está na igreja, eu falo na igreja, está ouvindo a palavra, se converteu, se batizou, é a pessoa que vem ouvir a palavra de Deus, é a pessoa que toma a santa ser do Senhor, mas qual o rastro que você está deixando? De desequilíbrio? De repente, você é aquela pessoa que lembrar de você é lembrar de alguém desequilibrado. a pessoa que grita, a pessoa que xinga, a pessoa que se estressa rapidamente assim, em questão de segundos, já está ali amaldiçoando, seu rastro será seguido por alguém. Aí tem gente que, ah, não, 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 não quero que meu filho, não quero que meu amigo, não quero que meu irmão, não, não quero que essa pessoa aqui, seu rastro será seguido por alguém. Jesus disse, né, vinde após mim. Quem segue o rastro de Jesus é salvo, tem vida abundante, recebe de Deus pela graça, por fé, a vida eterna, passa a fazer parte da fonte de águas vivas, como Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora, e esse terá uma fonte de águas vivas. Mas ele disse, então quer dizer, eu estou, eu estou trilhando um caminho, então você veio após mim? Porque nós temos aqui a oportunidade, nós temos a chance, nós temos acesso, nós temos a condição, você está ouvindo a palavra agora, você tem a condição. Ainda que esteja sendo a primeira vez que você está ouvindo a palavra, você tem a condição, peraí, ele está falando que vai atrás de Jesus, que vem depois de Jesus, então se for a única vez que você está ouvindo a palavra, você tem a condição de querer saber, de buscar, pegar uma Bíblia agora, começar a ler e saber mais sobre Jesus, e você vai ver que ele é o Filho de Deus, aquele que foi o cumprimento de todas as profecias antes dele, e depois dele as profecias se cumprem só por um motivo, por causa dele. Até ele havia profecias, nele se cumpriam as profecias, e depois dele só se cumprem por causa dele as profecias, por causa de Jesus. Se cumprem em Jesus, tudo que eu recebo de Deus, eu só recebo por causa de quem? Porque se Deus olha para mim, o que ele vê? Sem Jesus, o que Deus vê quando ele olha para mim? Sem Jesus. Pecado. Quando Deus olha para uma pessoa sem Jesus, Deus vê o pecado dela. Quando Deus olha para uma pessoa que creu em Jesus, que se batizou no nome de Jesus, Deus vê o que nela? Jesus. Então, em meu nome, se vocês estiverem em mim. E essa palavra é uma palavra que a gente precisa também, tal como essa aqui da viúva, a gente precisa sempre estar voltando, porque veja que a Bíblia não fala assim, se você passar por mim, se você ouvir de mim, não, ele usa, Jesus usava muito duas expressões, e lá em João 8 a gente vê isso e ali é um capítulo muito especial, porque ele fala e ele fica só naquele assunto e você vai ver duas palavras ele usando, é estiver em mim e permanecer em mim. Porque o que a gente vê, principalmente hoje, nesse mundo que as pessoas são tão imediatistas e tão líquidas, quer dizer, aquela coisa que não é permanente, que não é sólida, a gente vê muitas pessoas passando por Jesus. Então, tem aquela pessoa que no domingo, naquele determinado horário, a pessoa vem e louva e chora e ouve a palavra e fala, ela passa por Jesus, mas aí na segunda ela já não está em Jesus. Ela não permanece em Jesus, na terça, na quarta, na quinta, aí ela vai ficando mal, na sexta, no sábado, aí domingo ela volta para a igreja, aí ela fica, passa por Jesus. Aí ela perde de novo, ela não permanece. Ele não disse vocês passarem por mim, quer dizer, se você estiver em mim, se você permanecer em mim. Então, aí as minhas palavras estiveram em vocês, vocês pediram tudo e vos será feito pelo pai. Então, voltando no homem, no difunto aqui, o marido morto da viúva, esse homem deixou um rastro. E essa palavra primeiro é para mexer mesmo com cada um de nós que ainda tem familiares que a gente vê que não está, sabe, naquela condição ideal. Aqueles que têm buscado, que têm orado por pessoas, que têm evangelizado pessoas do seu convívio, do seu, sabe, da sua casa, do seu, do seu, pessoas que você ama e que você tem aí lutado. O que que eu digo para você? Não lute com elas, lute como Jacó. Lute, Jacó lutou com quem? Com Deus. Jacó lutou com Deus. Não é por acaso que o Abraão não recebeu esse nome, que o Isaac não recebeu esse nome, mas hoje Jacó recebeu esse nome. Porque por um tempo o próprio anjo quando estava ali com ele disse se lutou com os homens e com Deus e prevaleceste. teve o tempo que a gente lutou com homens que você fica nervoso, que você discute, que você fica triste por conta das atitudes das pessoas, que você fica alegre também, muito alegre pelas atitudes boas delas, mas quem tem poder de fazer alegre tem poder também de deixar triste. Quem tem poder de te elevar tem poder de te derrubar. Por isso que a cada dia a gente deve estar e permanecer em Deus. Deus. Ser alimentado por Deus. Ter obras. E a gente precisa todos os dias quando deita na cama para dormir, descansar o cérebro porque a gente acha que é o corpo mas na verdade que precisa de descanso é o cérebro. A gente precisa deitar com uma consciência. Eu fiz a vontade de Deus. Quantos ainda ficam tristes pensando será que tal pessoa gostou do que eu fiz? Será que ela vai ficar triste porque eu tive que fazer isso? Porque eu tive que falar isso para ela? Será que ela pode reagir mal? Esqueça isso. Ignora isso. Sua visão deve ser Deus. Eu preciso deitar a cabeça e pensar eu fiz o que eu recebi de Deus para fazer hoje? Porque quando você faz para Deus o que está na sua mão, quando você faz para Deus o que você sabe, tem gente que hoje não tem condições de fazer algo porque não sabe, porque ainda não ouviu, porque ainda não recebeu a revelação daquela área da vida, daquela parte da vida. E como é bom a gente estar ouvindo uma palavra que nos desafia, uma palavra que nos move, que internamente nos move, agora é a hora disso, agora você tem isso aqui. Essa mulher, quando ela viveu essa situação, e olha, a situação aconteceu com ela, a situação estava ali, ela teve que tomar uma decisão, qual a decisão que ela tomou? Seguiu o rastro do marido. E qual o rastro forte que o marido deixou para ela? Ele, a expressão que ela usou para Eliseu, teu servo, meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Ele temia o Senhor. Então, onde que ela foi buscar ajuda? no Senhor. Então, de quem que ela foi buscar o socorro? No Senhor. Só que, o que que nós vemos dessa mulher? Essa mulher precisava de dinheiro. Ela precisava de materialidade. Ela foi até o Eliseu e aí você pensar, o que que você acha que essa mulher foi buscar? Ela foi buscar dinheiro. Eu não quero perder meus filhos, ele trabalhava para você, foi isso aqui que ele fazia, isso aqui que ele fez, muito tempo da vida dele. Então, me ajuda você. E aí, eu tenho que me colocar no lugar do Eliseu e eu quero que você também. Isso aqui, muitas vezes, eu respondo perguntas, às vezes, eu ensino pessoas, principalmente quando a pessoa já tem algum nível de liderança. Quando a pessoa já tem uma responsabilidade que não está sendo exercida, que não está sendo entregue, que não está sendo ali, como é que eu vou dizer, uma responsabilidade que não está sendo, ela não está desenvolvendo. Isso aqui eu uso demais. Tenho usado esses dias, inclusive. Olha como Eliseu recebe essa mulher. E aí, você vai falar assim, como? Eu me pego aquele exemplo do rei de Israel quando recebeu o Namã. Lembra da história do rei de Israel? Que o Namã chegou com uma carta e entregou para ele? Eis aqui o meu comandante. Junto com ele tem alguns presentes. Ele tem uma doença chamada lepra. Ele foi aí para ele ser curado. O que o rei de Israel fez? Meu Deus, o que é isso? Esse homem quer contender comigo. Olha aqui, veja se ele não está querendo o motivo da gente ter outra guerra. vem a mulher perdendo os filhos sem dinheiro e fala para o Eliseu. Eliseu, como é que ele reage? Hã? Ô, minha filha, não posso fazer nada. Eu vivo da obra. Eu nem dívida posso fazer, que se eu fizer uma dívida eu não vou pagar. eu vivo da obra, eu vivo de Deus. Não, por que você veio buscar em mim? Por que você veio pedir para mim? Não. Quando algo chega até nós, nós temos a solução. Você tem que passar a se ver dessa maneira. Eu posso ser a solução para as pessoas que Deus tem enviado para o meu caminho. e se Deus está enviando situações e pessoas principalmente, é porque Deus quer que eu seja a solução delas. Eliseu ajudou aquela mulher a resolver o problema? Você acha que aquela mulher imaginava que o Eliseu ia resolver o problema dela da forma que ele resolveu? Então, aqui tem outra lição. não deve, diga, não deve pesar para mim, pode até fazer um movimento, para mim não deve pesar a expectativa que as pessoas têm a meu respeito. Sabe, a gente falha, mas falha assim, de forma pesada. quando a gente tenta de alguma maneira fazer essa leitura das expectativas das pessoas e corresponder às expectativas das pessoas. Você pode perguntar assim para mim, por que que a gente fala? A gente não deve fazer o que está à mão da gente, deve fazer segundo a direção de Deus. Sabe por quê? porque a princípio a gente às vezes, se você é uma pessoa mais vivida, uma pessoa que teve bastante experiências com pessoas, não é difícil de você fazer uma boa leitura da pessoa e identificar qual é a expectativa que ela tem com você. Não é difícil isso. só que a gente não consegue às vezes calcular até onde vai essa expectativa. Eu consigo saber a expectativa, se você vier falar comigo daqui a pouco, dependendo do que você falar, dependendo da tua situação, dependendo do teu problema, dependendo da conversa, é claro, tem gente que fica claro ali naquela conversa, qual é a expectativa que a pessoa tem comigo. Só que eu não posso calcular até onde vai essa expectativa. Está entendendo? Então, às vezes, aonde que algumas pessoas estão se arrependendo? Por que elas estão se arrependendo? Porque elas estão também se arrebentando e agora estou falando de arrebentar mesmo. tem gente que, sendo uma rede, não está suportando a carga que tem que carregar. Por quê? Porque deu alguém essa abertura, porque deu alguém essa autoridade sobre a própria vida, porque deu alguém essa sabe, essa perspectiva. Porque não ouviu Deus. Porque não fez o que o Eliseu fez aqui. Eliseu, ele foi quem ele deveria ser. Quem que o Eliseu foi aqui? Quem que ele foi, gente? Eliseu foi o banqueiro? Foi o banqueiro? Mas fala a verdade, você também, como eu, não acha que essa mulher foi buscar um dinheiro? Você não acha que uma das coisas que ela pensou, ah, ele trabalhava para o Eliseu, o Eliseu é o líder, o Eliseu é o patrão, o Eliseu está lá acima de todos, ele deve ter uma condição de me ajudar. E é isso que eu estou te mostrando. Às vezes, você percebe o que a pessoa quer de você. E, às vezes, até com condições, você pode até fazer. Mas ali, você está criando um precedente. Às vezes, o problema é o precedente que você está criando. porque uma coisa é eu ter a atitude que cabe a mim. Eu estar no meu lugar. Eu fazer o que é devido, o que é esperado de mim. E o primeiro que espera de mim não é alguém, é Deus. Porque Deus é quem me plantou em algum lugar para um propósito. Deus é quem está colocando algo na minha mente, sabedoria, inteligência, percepção, discernimento. Deus é quem está colocando algo para eu conduzir e administrar como o mordomo dele para um propósito. Então, eu sempre devo estar nesse questionamento. Esse questionamento, ele deve ser eterno. Ele não pode ser pontual. Ah, não, é agora só. Não. o que Deus espera de mim. Então, você vem falar comigo, fulano vem falar comigo, tal pessoa cruza o meu caminho. Eu não posso falar o que essa pessoa espera de mim, mas sim o que Deus espera de mim. Porque eu vou ouvir Deus. Olha, essa situação requer isso da sua parte. E aí, eu não vou me sentir pesado, eu não vou me sentir explorado, eu não vou dar um passo na carne, eu não vou fazer algo para alguém ver, gostar, aplaudir, para alguém me amar mais. Mulher, eu vou fazer uma coisa aqui que eu quero que você seja eternamente grata a mim. Não. Olha a leveza desse homem. Primeiro, ele não ficou desesperado. O que eu posso fazer? O que você quer que eu faça? você não está vendo aqui, lerguei tudo lá atrás, eu vivo da obra, igual o seu marido vivia, eu vivo da obra. Olha a leveza. Leveza. Aspira aí, olha. Vai falar assim, leveza. É para ser assim. É ou não é? De novo, aspira. E agora, leveza. não teve estresse. Aí, mulher, por que você está aqui? O que eu posso fazer? Não, ó. Diga-me. Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? ela jamais, jamais, ela pensou que a solução, que a resposta já estava dentro da casa dela. mas ela foi até o homem de Deus porque um rastro foi deixado. É o rastro que alguns aqui não podem parar de deixar. Ó que bênção. Quantas pessoas ainda vão lembrar na sua casa, na sua família, gente que você está ajudando, que Deus colocou no teu caminho, que pode lembrar das manhãs que você acordava tão cedo, as manhãs que você sair de casa cedo para buscar a Deus. Quem que não quer ser lembrado pelo culto das sete? Você não quer ser lembrado pelo culto das sete? E de repente, sei lá, tua família, pessoas por onde você passa, no caminho que você faz, o caminho que você trilha, a caminhada que você faz, aquele motorista do ônibus ou do trem que vê você todo dia ali, em algum dia ele te perguntou, você falou, está indo para o trabalho? Não. Estou indo para a igreja. Nessa hora? Sim. Estou indo para a igreja. Você já pensou quantas pessoas um dia, que não seja só depois da sua morte, mas que seja em vida ainda, pessoas também lembrando, olha, tal pessoa, ia para a igreja cedo, tal pessoa orava, tal pessoa todo primeiro domingo do mês ficava o dia inteiro fora, onde ela ficava mesmo? Ela ia para a igreja, ficava em jejum, tal pessoa acontecesse o que fosse, ela não abria a mão de estar na igreja no domingo, de estar buscando a Deus, de estar ali na casa do Senhor. tal pessoa, tal período do ano, olha, não adianta que você sabia onde ela ia estar a determinados horários. Tal pessoa tem, tinha, é um rastro que a gente deixa. Tal pessoa, quando chegava até ela, as situações, ela dizia, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, perfeito nós não somos. Como perfeito não foi o marido dessa mulher. Deixou uma dívida. Podia não ter deixado? Podia ter, ele mesmo, não podia ter esticado mais a fé dele, não podia ter dado mais a Deus, não podia ter feito situações, não podia ter ali crido de uma forma mais ousada e tido uma vida muito melhor, dado uma vida muito melhor à sua família? Podia ou não podia? Podia. Mas, contudo, ainda deixou um bom rastro. O Eliseu fez a parte dele, Eliseu não saiu do lugar que ele devia ter ficado permanecido. não, Eliseu não foi além do que ele devia e aqui eu devo me, eu devo me, eu devo considerar o marido da mulher, eu devo considerar a atitude da mulher que seguiu o rastro certo, porque quando vem algo, quando vem um problema, quando acontece um problema, os problemas, eles são permitidos por Deus. o que que eu estou fazendo quando eu estou sendo abordado, quando uma situação foge ao meu controle, quando uma situação foge às minhas possibilidades? Eu também, eu também preciso fazer essa pergunta, eu estou seguindo qual rastro? Tem gente dentro da igreja que está seguindo o rastro do pai que foi o ímpio, tem gente dentro da igreja que está seguindo as atitudes da mãe que foi uma ímpia, a mãe que foi uma mulher desclassificada, desequilibrada, e tem a palavra, não, espera aí, tem gente que tem um rastro bom do pai e que aí tem momentos que não respeita, não lembra, mas está seguindo o rastro de uma pessoa que passou pela sua vida e ficou dias, ficou meses. Tem gente que teve um bom exemplo na mãe, Paulo fala da avó e da mãe de Timóteo, lembra? Olha, você teve o exemplo na tua avó, você teve o exemplo na tua mãe e agora que bênção que você permaneceu, olha, tem uma grande estima pela tua família, porque aí eu estou vendo já a terceira geração de um seguindo o rastro do outro e aí a gente vê que essa história agora, o sexismo que alguns querem pregar e às vezes até dentro das igrejas que tem que ser isso, não, porque tem que ser é o homem tal, ah, porque o cabeça é o homem, tem que ser o cabeça, está escrito, mas e quando não tem um cabeça? Perde todo o corpo? Eu não sei quem foi o vô do Timóteo, eu não sei quem foi o pai do Timóteo, mas a avó e a mãe a gente sabe, e aí? Vou então virar um ímpio porque meu pai e meu avô não quiseram Deus? Ele teve rastro para seguir, não teve? Timóteo teve rastros para seguir, teve ou não teve? A mãe de Timóteo teve um rastro para seguir? Teve ou não teve? A mãe do Timóteo teve rastro para seguir? Teve, de quem? Da avó, a mãe dela, opa, minha mãe fez a coisa certa, eu estou dentro. O Timóteo teve um rastro para seguir? Sim, opa, minha mãe fez a coisa certa, minha mãe, uma mulher de oração, minha mãe, uma mulher que jejua, minha mãe, uma mulher piedosa. Por isso, às vezes, você que é mulher, o que eu tenho aqui? Eu tenho, eu devo ter aqui 70% ou 80% de mulheres. quantas que queriam que o marido, que o irmão, que o filho, que o pai, que um homem, o homem da minha casa, o homem da minha família estivesse aqui, às vezes não estão. Mas você precisa se apegar a isso, porque o rastro, mais cedo ou mais tarde, ele vai dar resultado. O rastro vai dar resultado, melhor que seja em vida, mas se não for que seja, alguém comendo a sua tâmara. Você plantou a semente, sabe, alguém vai colher, alguém vai comer, alguém vai desfrutar. E aquela mulher seguiu o rastro, e aquela mulher, quando ouviu, é incrível que o Eliseu fala para ela assim, me diga, como eu posso ajudá-la? O que você tem em casa? Ela é muito fiel, ela é sincera, ela pega e ela se entrega. O que eu quero dizer ela se entregar? Ela podia ter dito, segundo a visão dela, ah, eu não tenho nada. Ela disse, eu não tenho nada, a não ser uma pequena vasilha com azeite. Quer dizer, uma pequena vasilha com azeite não é nada, é uma pequena vasilha com azeite. E aí, o que nós aprendemos com isso? Deus sempre está mostrando a nós coisas que nós já temos, lugares onde nós já estamos, mas que provavelmente nós não estamos vendo como deveríamos. Nós não estamos tendo o olhar certo para aquilo. Nós estamos subdimensionando, nós estamos depreciando, nós estamos colocando de forma inferior. e às vezes já está ali dentro, mas é bom. É bom que um sofrimento, é bom que um aperto, é bom que uma dor venha e nos dê essa visão. Porque quando aquilo aconteceu, se aquela mulher desse todo o valor àquela vasilha de azeite, ela teria feito o que ela fez sozinha, sem a palavra de Deus dando para ela aquele fator multiplicador que ela recebeu quando Eliseu disse, vai e pega muitos vasos, muitos, mas pega, ele ainda usou a expressão, pega com todos os teus vizinhos vasos emprestados, mas peça muitos. Ela teria feito isso sozinha? Gente, tem coisa que tem que acontecer mesmo. porque é por causa daquilo que a gente sai do lugar de comodismo que a gente está. É por causa daquilo que a gente vive uma implosão. Sabe o que é uma implosão? Tem coisa que tem que acontecer mesmo, porque só aquilo acontecendo, você tendo que se mover, você tendo que correr atrás, você tendo ali que fazer mais para Deus, sair, sair literalmente do lugar que está, ir até a igreja, ir até a Deus, buscar uma direção, só assim, é que você vai ver coisas que nunca você imaginou se tornando em fontes, em instrumentos, coisas que para você estar ali é normal, eu tenho uma vasilha de azeite, mas não vai pagar minha dívida. Como é que ela ia pensar sozinha que aquele azeite pagaria toda a dívida dela e ainda daria sustento para ela e os filhos dela para o resto da vida? Naturalmente, ninguém pensaria isso, eu estou sendo exato agora, não estou exagerando, naturalmente, ninguém pensaria isso, por isso tem coisas que vêm até nós para nós descobrirmos o sobrenatural. Tem problemas, tem situações que estão acontecendo comigo, que estão acontecendo com você, que você está vendo aí, não, se eu ficar do jeito que está, eu vou perder, se eu ficar do jeito que está, eu vou ter problemas ainda maiores, se eu ficar do jeito que está, minha vida vai ter uma mudança drástica para o mal, como a dela teria. Então, eu vou buscar. E por ela ter buscado, o estado em que terminou essa situação, o estado em que terminou essa busca foi muito melhor do que quando ela começou. A verdade é que essa mulher, ela ficou melhor depois até do que quando o marido dela estava vivo. E veja que ela entendeu, eu quero direção de Deus e eu vou estar onde Deus quer que eu esteja, porque quando ela fez tudo, diga tudo exatamente como Deus disse, ela não tinha direção do que fazer depois. O que que ela foi fazer? O que que ela foi fazer? Ela foi lá, pediu, saiu lá, foi lá, buscou muitas vasilhas emprestadas. Entrou na casa dela com os filhos dela, fechou a porta e derramou da vasilha dela em cada uma daquelas vasilhas, encheu todas. O que que ela fez depois? Ela foi no homem de Deus de novo, porque eu não tenho direção do que fazer agora com esse azeite. Como é que é o nome disso? Sabedoria. Não foi esse o conselho que a sabedoria deu? Qual o conselho que a sabedoria deu? O conselho da viúva. Qual foi o conselho que a sabedoria deu, gente? A sabedoria dá um conselho, busque mais sabedoria. Olha, eu fui no homem de Deus e ele me deu uma direção de sabedoria. A direção que ele me deu, eu cumpri. Eu fui até o limite dele agora. O que que eu faço? Busco mais sabedoria. porque Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável. Ela recebeu mais sabedoria? Recebeu ou não? Recebeu. Por que que ela recebeu? Porque ela buscou. Por que que tem gente que está seco? Por que que tem gente que está seca? Por que que tem gente que não sabe o que fazer e o que faz não dá certo, não vinga, não flui? porque não tem sabedoria, porque não busca, porque não sai de casa, porque não sai do lugar, porque não tem uma atitude para Deus, porque não está seguindo o rastro certo, porque ainda não identificou que o que está acontecendo tem o propósito de te aproximar de Deus, de você sair e fazer algo para Deus, ouvir Deus, consultar Deus. Ah, mas eu fui, busquei, eu pedi e veio tal direção, faz o que você recebeu, a direção que você recebeu, segue a direção, obedeça a direção, e você vai ter o resultado que essa mulher teve, você vai ter paz, você vai suprir o que está aí escasso, você vai pagar o que deve, mas não adianta Deus te dar uma direção e parcialmente, parcialmente naquilo que é interessante você segue, mas no que não é você faz do teu jeito, você faz no teu tempo, você prioriza o que é interessante para você e não segue o que Deus mandou. E aí? E aí não funciona. Aí não tem Deus nisso. Aí tem força do braço, aí tem força da carne, e não tem Deus. E se não tem Deus, não conta com o favor dele. Não foi sabedoria que multiplicou o azeite, foi o favor de Deus. E essa mulher recebeu o favor de Deus, porque ela foi humilde. Que sentido faria azeite daquele pouquinho multiplicar para tantas vasilhas? Faria sentido? Fazia sentido? Então aquilo só aconteceu pela fé. Porque ela creu para fazer. Ela foi humilde. Ele mandou fazer o quê? Pegar um monte de vasilha. Pegamos, entramos, fechamos a porta. E agora tem que fazer o quê? Porque, imagina ela e os filhos naquele momento, hein? Olha. Quantas pessoas fazem parte, mas chegam na armada. Não, 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 não. Quer saber? Isso aqui não está fazendo sentido, não. Não, não, não. Eu sou mais inteligente que isso. Não, 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 não. Não vou, não vou. Não quero o dia da manhã ter que falar para alguém que eu cheguei a esse ponto. Ela chegou. Ela fez tudo. Por isso que ela viveu tudo que Deus tinha para ela viver. E como a bispa falou, se essa mulher tivesse tido mais fé ainda para pedir mais vasilhas, ela poderia ter se tornado a mulher mais rica da Ásia. Se ela tivesse pegado mais vasilhas, o azeite não teria parado enquanto as vasilhas não tivessem parado. É ou não é? Se ela tivesse pego dez vezes mais vasilhas, ela teria enchido a casa inteira dela. Foi ou não foi? Mas veja, tem isso também. Ele não falou, derrama o azeite no chão. Você vai encher a tua casa. Veja bem, tem detalhes que eles não estão sendo colocados para nós por acaso. Ele falou assim, pega lá um tambor. Não, pega a vasilha. O que significa isso? Você não pode ter preguiça de cumprir com essas direções os detalhes que Deus deu. Pega a vasilha. Então não adianta, ai, agora eu tenho azeite aqui ainda, mas não tem mais vasilha. Vamos colocar em outro lugar. Opa, não, é vasilha. Se Deus quisesse encher a casa dela, Deus teria dito assim, vai lá, pega a massa, pega a betume que usava na época e fecha todas as extremidades da sua casa, portas, janelas, ai você vai fazer um buraco por cima, você vai encher de azeite, ai você vende o azeite e está lá. Foi isso que Deus mandou fazer? Pega vasilhas. Quer dizer, tem um lado que você vai ser humilde lá fora e tem um lado que você vai ser crédulo aqui dentro. Ela fez. E se ela tivesse sido mais, teria recebido mais. Teria tido mais azeite ainda. Então tem detalhes que você recebe, e eu não digo nem só o que você escuta, mas aquilo que o Espírito Santo te dá como revelação. Que eles não são te dados por acaso, eles são te dados com propósito. E se você crer, você vai viver o propósito que Deus tem para você. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Nós temos aqui... E essa é uma palavra que eu creio que é uma direção clara. e assim, tangível para o nosso entendimento para esse mês de maio. Eu sempre digo que a palavra que Deus nos dá na ceia, no primeiro domingo, não é por acaso que foi ela no primeiro domingo. Deus está trabalhando com cada um de nós. Primeiro, que rastro você está seguindo? Segundo, que rastro você está deixando? Não desanima, não, porque alguém não está... Quem não está te seguindo hoje, vai te seguir algum dia. Quem não está fazendo valer a pena seus esforços espirituais, hoje, vai fazer valer um dia. Mas isso é uma questão de fé. É você crer, Senhor, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Às vezes, o pensamento é o contrário, eu estou aqui, Senhor, enquanto lá, minha família está dormindo. Isso, hoje eles estão dormindo, mas vai ter o dia que eles vão lembrar. Vai ter o momento que eles vão lembrar. Vão falar entre eles. E nas suas necessidades, quando Deus der aquele empurrão neles, eles vão, opa! O que meu pai faria no meu lugar? O que a minha mãe faria no meu lugar? O que a minha mulher faria no meu lugar? O que o meu marido faria no meu lugar? O que esse amigo meu, que eu tinha tanta estima, faria no meu lugar? O que essa pessoa que tal dia falou comigo, faria no meu lugar? Opa! Ela fazia isso. Ela buscava Deus. Ela acordava cedo para ouvir a palavra. Ela não tomava uma decisão. Não saia para trabalhar antes de ouvir a palavra, de buscar Deus. De fazer o devocional dele, o devocional dela. Eu vou dar condições a Deus, igual ele dava, igual ela dava. Onde que essa pessoa vivia? Vivia lá no templo. Servia lá, fazia assim. Pô, eu vou até lá. Meu marido trabalhava lá com aquele homem. Eu vou até aquele homem. Não tente, sabe? Ah, o fulano espera isso de mim. O que Deus espera de mim com essa pessoa? É uma sabedoria que a bispa vive e ela prega isso. Quanta gente já veio e falou, ah, eu acho que a bispa devia fazer isso, eu acho que ela devia fazer aquilo, eu acho que ela devia agir assim, tal. E ela, eu sei o que Deus espera de mim com cada pessoa e eu não vou alimentar uma expectativa que eu não posso sustentar. Quer dizer, se Deus me dá graça para sustentar isso, por que eu vou pegar isso com a minha mão como um fardo pesado, já que o fardo de Jesus é leve? E isso é uma mensagem para cada líder, como eu, como ela, para cada líder, não só de igreja, líder de altar, líder de grupo, mas líder no seu trabalho, líder da sua família, líder do seu setor. Quanta gente que está em mal hoje. Porque não está dando conta da vida, por quê? Porque em vez de assumir o seu papel, em vez de ficar no lugar que Deus o plantou e corresponder a Deus, está assim fracassada e cansativamente tentando corresponder a pessoas. vamos aprender com eles eu. Tem gente que o que quer de você é dinheiro e Deus te colocou na vida dessa pessoa para dar a palavra. Ah, mas eu dou a palavra, a pessoa não quer. tudo bem. Tem gente que Deus te colocou na vida da pessoa para dar dinheiro. Tem gente que Deus te colocou na vida da pessoa para cuidar dela. E tem gente que Deus te colocou na tua vida para cuidar de você. Para abençoar você. Se deixa ser cuidado também. Olha o orgulho, a arrogância. Esses últimos sete dias eu tenho vivido uma onda assim. Não é nenhuma onda, é aquela onda que o surfista viaja de um lado para o outro para pegar. Tem um nome isso, eu esqueci o nome agora. Aquelas ondas enormes. Eu tenho visto uma onda de orgulho, de arrogância, de pessoas que Deus quer fazer, que Deus quer usar alguém, que Deus quer, sabe, usar uma forma, mas a pessoa está ali, não, 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 assim, não, não. Não, porque se acontecer isso comigo, não, porque eu não posso, não pode o quê? Ouça Deus. Pare de dar ouvidos às tuas crenças. Pare de ficar aí naquele tempo, qual o ano que você ainda está vivendo? 1900 e? 2000 e quê? Quanto? Ah, não, eu estou em 2024. Eu, mais precisamente, estou em maio, dia 7 de maio de 2024, hoje. Então, se você ouvir essa palavra outro dia, quando você ouvir essa palavra, o pessoal não vai editar, vai deixar a data que eu estou falando aqui. Quando você ouvir, você vai falar assim, ó, isso já nem é hoje, demais. Então, naquele dia era isso. Hoje, então, o que Deus tem? O que Deus quer que eu viva hoje? No dia que você estiver ouvindo essa palavra, quem ouvir esse culto gravado? Porque, às vezes, a gente está em outro tempo, em outra data. E eu não sirvo o Deus do Abraão só, o Deus do Isaac, eu sirvo o Deus de já. É o Deus do Abraão, do Isaac, do Jacó, do José, do Davi, mas é o Emmanuel. É Deus comigo, Deus conosco. Quer dizer, não é só o Deus de lá, é o Deus daqui. É o Deus que está presente. Que palavra mais rica. Que mensagem. Que força que cada um aqui está recebendo. Eu declaro já pela fé. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro agora e declaro pela minha fé. Pessoas aqui, meu Deus, se situando e seguindo o rastro certo. Tem rastros nesse altar, meu Deus, tem rastros, tem pessoas que tem rastros em casa, tem pessoas que tem rastros no teu altar, tem pessoas que tem rastros na tua palavra para seguir. O próprio rastro, meu Deus, dessa mulher, dessa viúva, é o rastro para tanta gente que está perdido, que está, meu Deus, desorientado, desenganado, endividado, que está numa vida precária, que está numa vida, meu Deus, aparentemente sem saída. Mostra, Senhor, o rastro dessa viúva. O rastro de obediência, o rastro, meu Deus, cirúrgico dela, ela foi precisa na obediência do que o Eliseu disse para ela e por isso ela foi tão bem sucedida. Nós vemos que ela ainda podia ser mais, mas ela foi muito bem sucedida. Ela foi feliz nas obras dela, ela foi feliz. Ela foi abençoada. e eu oro, meu Deus, aqui para que essa mensagem, para que essa palavra e para que aquilo que o Senhor já vem usando e vem colocando diante de cada um, que se torne, meu Deus, a referência, o rastro que essa pessoa vai seguir de alguém, meu Pai, que creu, de alguém, meu Pai, que buscou o Senhor, de alguém, meu Pai, que invocou o nome do Senhor, de alguém, meu Pai, que decidiu, eu vou fazer a vontade de Deus. E eu oro, meu Deus, para que cada um que está recebendo agora essa oração, que também, meu Deus, não só siga o rastro certo, mas que deixe um rastro de paz, de bênção, de conquista, de obediência, de uma vida, meu Deus, íntegra, de uma vida que depende do Senhor, que está, meu Pai, de acordo com a Tua Palavra. Não adianta eu querer que a Tua Palavra esteja de acordo comigo, sou eu que me moldo, eu, meu Pai, eu que tiro de mim, eu que me sacrifico e vivo de acordo com a Tua Palavra. E eu peço que assim seja, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, aqui pessoas que passam a viver de acordo com a Tua Palavra. Dá força, meu Deus, aqui para cada caráter, para que aqui, meu Deus, haja pessoas como eles eu, que estão dizendo sim para o Senhor, que não estão, meu Pai, preocupadas, ocupadas e sobrecarregadas tentando atender, meu Deus, a expectativa que as pessoas têm dela, mas que estão, meu Deus, sensivelmente ouvindo a Tua voz e atendendo, atendendo, meu Deus, o Teu chamado, que estão atentos ao propósito para o qual o Senhor plantou elas, que estão atentas ao propósito para o qual o Senhor chamou elas, para cumprirem com o Teu propósito, para fazerem a Tua vontade, para darem ao Senhor, meu Deus, a cada dia, condições para darem glórias ao Senhor, como nós lemos na Tua Palavra, com palavras, com obras, com atitudes, com ações e reações, que assim, meu Deus, o Senhor se agrade de nós, que venha ao nosso encontro e que nos abençoe grandemente. Eu declaro que cada um, meu Deus, pelo entendimento, pela percepção, pela unção que essa Palavra, porque ouvir já essa Palavra é receber a Tua unção e eu a recebo e eu declaro que cada um receba para esse dia e para esse mês de Maio, que o Senhor unja pessoas por meio dessa Palavra, que o Senhor capacite pessoas por meio dessa Palavra, que o Senhor, meu Deus, dê direção a pessoas por meio dessa Palavra, que o Senhor encoraje, levante, meu Deus, pessoas por meio dessa Palavra, que assim, meu Pai, elas recebam, que assim elas se levantem, que assim, meu Pai, elas façam e que o Senhor esteja com elas e que o Senhor as abençoe, porque eu creio e eu também as abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Está ligado a essa oração? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. eu deixo todas as pazes da minha vida que não o honram. E passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da 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 vida.